Bom dia, boa tarde, boa noite. O que aconteceu entre Lorde e Charlie XCX? Messi e Cristiano Ronaldo podem ser a chave para entender a rivalidade. Levamos as discussões do Twitter para a vida real. E pasmem, só se fala em outra coisa. Rebuceteio futebolístico. Montamos as árvores genealógicas mais promíscuas do futebol. De costas para o futuro. Hoje saberemos o destino do futebol conversando com a taróloga Rubiá Trevisol. E mais, o que estaria por trás do assalto envolvendo o ídolo rubro-negro Zico? Normalmente não roubam para o Flamengo? O que explica esse mistério? Eu sou a Flávia Averso e esse é o Fofó Camisa de hoje. Se você não mora numa caverna e tem um plano de internet decente, com certeza você já ouviu falar de Brat, o novo álbum da Charlie XCX. Brat é um álbum rebelde. É o sexto lançado pela cantora britânica. E é ótimo para você ouvir durante aquele treinão de perna. Eu pedi para a gente trazer essa pauta para o Fofó Camisa de hoje porque eu fiquei impactada com o edit que eu vi no TikTok do CR7 e do Ness. Como a gente tem problema de direitos autorais, eu vou cantar a música para vocês. I don't know if you like me, sometimes I think you might hate me, sometimes I think I might hate you, maybe you just wanna be me. You always say let's go out, so we go eat at a restaurant, sometimes you feel so bad, oh girl, cause we don't have much in common. People say we're alike, they say we got the same hair, we're talking about making music, but I don't know if it's honest. A música em questão é Girls So Confusing. Uma indireta que a Charlie mandou para a Lorde, na verdade uma indireta bem direta. E o que ninguém esperava é que a resposta sairia em feat, com as duas expressando suas comparações e suas inseguranças uma pela outra. Isso nos faz questionar. No futebol, temos alguma rivalidade Brat? Uma reconciliação que eu considero muito Brat entre o Bell e o Denilson, que se acertaram judicialmente em 2023 e jogaram juntos este ano, em 2024, no jogo solidário pelo Rio Grande do Sul. A rivalidade, como sabemos, vinha de uma briga judicial por mais de 7 milhões de reais. Eu poderia estar falando também de Romário e Edmundo, mas eu não estaria sendo honesta. Afinal, o feat entre os dois saiu antes deles tratarem feio. Lê, 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 com bad boy do seu time, já pode comemorar. Mas sendo bem sincera, como no edit que vimos, a rivalidade alimentada há anos entre Messi e Cristiano Ronaldo tem de tudo para o possível acerto assim que os dois se aposentarem. E, para mim, é o mais Brat de todos. Os dois são muito comparados desde sempre e não aparecem juntos, a não ser que sejam em premiações ou em jogos. E eu sei que a foto dos dois jogando xadrez pela Louis Vuitton foi o mais Brat que a gente já teve nesse mundinho do futebol. Então, carimba, que é Brat. Já leu alguma discussão no Twitter e pensou se eu desligar meu celular, essa pauta realmente vai existir? Vamos confirmar para você que realmente não existe. Eu acho que o Adriano Imperador é mais conhecido que ele, né? Porque ele só jogou lá na Inglaterra, o Adriano jogou na Itália, jogou na Inta, né? Arrasa o Imperador, na técnica o Iken. Você acha que dá para comparar os dois? É válido? Eu acho que empata os dois. Mesmo o Harry Kane não tendo nem um título. Mas o Adriano tem que ganhar os títulos, né? Ele não ganhou nada. É. Mas você acha uma discussão válida, é isso? Acho que não é porque o Adriano ganhou a Copa América, ganhou a Liga dos Campeões, o Harry Kane não ganhou nada. Na atualidade, na Inglaterra, ele é... Hoje, na atualidade, é o mais famoso. É o que acham que está no topo, no momento, na atualidade. Mesmo sem ganhar nenhum título? É, na Inglaterra, né? Aham. Você é louco, o Adriano é bem melhor. Você é louco. Alguém já chegou para você e perguntou isso? Já falou desse assunto? Não, não. Mas não tem comparação, né? Eu é o homem, né? Adriano, Imperador... Didico! Tem comparação. Para você ser ídolo de um time, você tem que jogar para o time, dar o seu máximo, porque não adianta nada. Você ser engraçado e não jogar nada. É. Não vai fazer porra nenhuma. Você ter só o carisma ali. Desculpa pelo plano. Você acha que o Modric mereceu levar a bola de ouro? Não, eu acho que era o Vinícius. Vinícius Júnior. Uhum. Né? Que eu fui campeão mundial... Sim. Da... Mundial, não. Pela Champions, né? Não, eu acho que foi melhor, né? Uhum. É que o Vinícius não se deu bem nessa Copa... É. Na Copa América, no dia que precisava, estava suspenso. É. Eu acho que... É. Os caras... Não acho assim que esses caras jogam tanta bola. Mas os caras acham que eles jogam bola, não sei. É. Cês viram que só se fala em outra coisa, né? Quantas vezes você já pensou que o futebol é uma bolha? Bom, a gente tá aqui pra provar pra você que você tá certo. No quadro Rebuceteio do futebol. Éder Militão e a sua voz aveludada se relacionaram com Carol Lima. Após o nascimento da filha com Carol, ambos terminaram e Militão queria pagar duas jujubinhas de pensão e uma casa em Pirituba, dizem. Nessa história, entra Léo Pereira, o Carolino, que ficou conhecido como Carolino porque começou a se relacionar com Carol Lima, ex de Militão. Militão, para fechar a bolha, passou a se relacionar com Tainá Castro, ex de quem? Do Carolino. Militão e Caroline são pais de Cecília. Léo Pereira e Tainá Castro são, respectivamente, ex da Carol e ex do Militão. Logo, Militão é o pai, ex do Léo Pereira e a madrasta Carol, a mãe e ex de Tainá Castro padra... Quê? Não entendi. Ruki tinha uma relação com Irã Ângelo, um casamento que gerou três filhos. Ruki, porém, terminou sua relação com Irã e começou a namorar com Camila Ângelo, filha de Nires, que é irmã de Irã. Camila ficou grávida, então podemos concluir que Irã é tia-avó do filho de Camila. Ou que o filho de Camila é primo e irmão dos filhos de Irã. Ou que Ruki é pai e tio-avô da bebê com Camila. Ou que Camila é madrasta e prima dos três primeiros filhos de Ruki. E o que Marília Mendonça é nesse caso? Não tem grau de parentesco, já que ela só é ex do ex de Camila Ângelo. Acho que ficou claro, não? As Olimpíadas estão chegando ao fim, mas uma pergunta ficou no ar. O que aconteceu com Zico na primeira semana dos Jogos de Paris? Por que ele estava com 3 milhões de reais em espécie? Será que Zico ficou com vergonha por ser mais uma vítima do pickpocket? Zico teria caído em uma mensagem falsa em que ele poderia finalmente comprar o Campeonato Brasileiro de 87 para o Flamengo? Ou será que Zico teria sido vítima de um golpe tão bobo que fica até difícil de explicar? Fofokers, a entrevista de hoje está bem diferente. Para vocês perceberem, vamos tirar um tarô para saber a previsão do futebol brasileiro, saber algumas fofocas. A do Ju usa o nome também Fofocamisa, né? Que até agora eu não vi nenhuma fofoca nesse programa. Então estou aqui com a Rubiá. Prazer. Tudo bem, Rubiá? Tudo bem. Gente, a Rubiá é a nossa taróloga e hoje ela vai tirar algumas coisinhas para a gente. Então, amiga, o Botafogo, no passado, ele chegou muito perto do título brasileiro depois de anos, só que ele pipocou a partir do segundo turno para o Palmeiras. Eu queria saber se esse ano tem alguma chance do Botafogo ser campeão do Brasileiro. Certo. Bom, eu estou mentalizando a pergunta, mas eu vou falar em voz alta para ficar mais claro. Existe a possibilidade do Botafogo ser campeão do Brasileiro? Ser campeão do Brasileiro esse ano? Esse ano. Existe. Existe muito, é muito provável. Deu a sacerdotisa, a morte e o sol. A lâmina da sacerdotisa traz a realização de uma idealização. Provavelmente eles estão idealizando, óbvio eles querem ganhar. E a lâmina da morte traz mudanças ou numa nova fase para o time. E a lâmina do sol traz prosperidade, uma boa fase, uma boa energia. Então é muito provável que sim. Eu sou flamenguista, eu estou bem frustrada com isso, na verdade. Então, ok, há essa possibilidade. Eles tinham essa possibilidade ano passado também. Sim, mas as coisas podem mudar. A gente pode tirar se eles vão pipocar de novo? Perguntava. Se existe a possibilidade deles pipocarem de fato? Uhum. E eles não pipocam nada. Deu a eremita. Estão treinados. Não vão pipocar. A lâmina do mago mostra que eles estão ali só comendo quieto. A lâmina do mago mostra que eles vêm com atitude. Eles provavelmente vão ter muito êxito. É o seguinte, no momento que esse programa está sendo gravado, o Flamengo é líder. E o Flamengo aproveitou bastante de uma pipocada que o Botafogo teve nos jogos. O Botafogo e o Palmeiras tropeçaram nessa semana, nessa rodada de Brasileirão. Então, agora eu quero saber sobre o Flamengo, né? É uma ilusão esse brasileiro? Porque eu estou iludida, gente. Eu vou ficar muito chateada. Não. E não agora. Mais pra frente. Deu a temperança força e essa sedotiza. A temperança é uma lâmina que até é positiva. Mostrando que eles chegam lá. Mas é uma lâmina pacata. Ela traz uma espera, paciência. A força traz obstáculos. A sacerdotiza fica pra depois. Fica um sonho distante. Ô, cacete. Tá. Mas... Gente, vamos mudar de pergunta, tá? Que eu fiquei meio frustrada. Desensabilizou. Desensabilizou. A gente tem aqui também uma questão. Isso é mais uma fofoquinha, tá? A gente já tem a previsão aqui. Certo. O Hendrick, né? Ex-jogador do Palmeiras, agora foi pro Real Madrid. Ele tem uma namorada. Que a gente já tem um caso que a mãe dela, dele, não gosta muito da namorada. E aí, começaram a sair uns prints, uns tiktoks, falando sobre o possível envolvimento de uma terceira pessoa nessa relação deles, que é o personal trainer dessa namorada. Existe um triângulo amoroso? Eu gosto desse tipo de pergunta que normalmente é bem certeiro. Existe a possibilidade do Hendrick estar em um triângulo amoroso? Isso. Com certeza. Muito! Deu o sol, a temperança e a imperatriz. O sol, objetivamente falando, já é uma lâmina positiva, já é um 5. A temperança também. A imperatriz, ela fala da rival, da amante mesmo. Então, ela tem essa energia de triângulo já, objetivamente, assim. Então, mais do que confirma, potencialismo. Caraca! Mas, assim, isso, tipo, pode ser tanto da parte dele, né? Às vezes, isso não confirma que seja um personal trainer. Isso pode ser ele traindo ou a namorada com outra pessoa. Podemos perguntar especificamente. Aham. Perguntando se o Hendrick trai. O Hendrick trai na buquia. Ele gosta! Mas ele é muito racional, assim. Ele sabe esconder bem, deu a sacerdotisa e a justiça. A sacerdotisa, ela fala da omissão. É uma lâmina positiva, mas ele omite, ele ali, fica ali. E a justiça mostra que ele mantém a postura. Já ela... Ixi, é completo! Completo! Ela tem um pouco de medo... Não, ela trai bem também. Deu a torre e o diabo. O diabo já fala de traição. Se para mais escrachada que ele, né? Mais burrinha, assim. Aham. Ele já é mais bebe quieto, ele já consegue esconder melhor. Inclusive, vai dar muito teto isso aí. Deu a torre aqui, vai... Alguma coisa vai vir a tona. A bomba vai explodir. Pode ser que venha a tona pro lado dela e não do dele. Mas ele também tem o rabo preso. E vai sair daqui. A gente que tá anunciando a traição deles. Exatamente. Olha que resposta, porque se não acontecer eu tô fodida. Meu trabalho tá em jogo. Então é meio que chumbo trocado. Os dois sabem ou não? Pelo que eu vi, vamos perguntar. Mas pelo que eu vi, ele esconde muito, muito bem. Sabe nada. Ela sabe. Ela sabe. E muito. Ela tem certeza. Porque a Imperatriz tem esse lance da rival, né? Ele... A torre, ele não faz ideia. Aham. Mas ela sabe que ela é corna. Mas é que nesse meio também não tem como não saber, né? Você já entra no namoro esperando. Eu acho que ele já tava... Pô, foi uma coisa que veio da torna. As pessoas estavam especulando. Então eu acho que ele já ficou meio assim, esperto com ela, né? Olha! Passada! Não, e tem uma coisa, né? Porque, gente, essa semana eu descobri que eu fui corna há três anos. Então, Hendrik, em algum momento você descobre também essa traição. Já no assunto Palmeiras aí, o pessoal tem muito essa brincadeira de que depois, vamos supor, Palmeiras tá perdendo o jogo, começa perdendo, chega o intervalo, o Abel Ferreira consegue virar a partida só no segundo tempo. Ele tem algum parto com uma força misteriosa? O Abel? O Abel Ferreira. Revelações. Ele tem. Olha, se é um pacto com uma força misteriosa, eu não sei. Mas é fato que ele tem uma mediunidade muito boa, muito aflorada. Não sei se ele tem religião, enfim. Mas aqui confirma, porque deu louco o mago e a imperatriz. E o louco, ele fala dessa coisa da mediunidade. Pelo menos muito forte ele tem. Às vezes não necessariamente a pessoa desenvolve isso, mas tem alguma coisa ali. E o mago e a imperatriz tem uma boa força aí do lado dele. Isso não quer dizer que seja algo que ele esteja relacionado, tipo, ele vai fazer, mas... Pode ser que ele esteja relacionado. E pode ser que seja só uma energia dele, mas eu acredito que ele esteja relacionado, porque me parece bem trabalhado, assim. Confirmado então que ele tem pacto? Confirmado. Não é algo tipo, às vezes, sei lá, as energias querem andar pelo bem dele, sabe? Ele pode ser uma pessoa sortuda, mas eu acho, como eu falei, uma energia bem trabalhada. Eu acredito que ele tenha os trâmites dele. Tem outra questão? Já, já pulando palmeiras. Gabigol relacionado, né, ainda um pouco com palmeiras. Eu queria saber, porque tá com um boato aí, de desde que ele se recusou a fazer o teste de antidoping, começaram a zoar que era porque ele não queria mostrar o pau dele. Então, a pergunta é, Gabigol tem peruzinho? É pequeno. E ele fica inseguro, é fato. Perguntei se é pequeno, deu carro e aerofante e os enamorados. Carro e aerofante, positivamente, aqui, de forma objetiva, já é um sim. Confirma. E os enamorados falaram de insegurança, de medo. Então, pode ter sido uma insegurança, sim. Caraca, eu não queria fazer o xixi ali, porque eu não queria mostrar o tamanho. É uma insegurança dele. Ele é famoso, né? Eu queria vir à tona. Gabigol, a gente te defende aqui, ó. Eu defendi o tamanho do pau do Gabigol também, tá? Eu... Eu confesso que eu entrei nessa onda, assim, Ah, falaram que o Gabigol tem peruzinho. Eu falei, e daí? Outra pergunta chocante. Porque o Corinthians tá numa draga ferrada. E aí, eu queria saber se o Corinthians fizeram algum trabalho pra arrastar ele pro... Pro chão, assim. Fizeram? Fizeram assim. Na realidade, não foi algo pra eles. Mas não tem uma onda, assim, de azar, uma nuvem de azar energética. Porque deu hierofante, o diabo e a força. E a lâmina do diabo, ela fala sobre ataque astral, né? Vamos dizer assim. Aham. Só que eu acredito que ninguém chegou lá e falou assim, O meu hoje eu vou fazer uma macumba pro Corinthians, em específico, em geral. Acho que teria que ter muita força pra isso. Acho que é mais um... Pessoas estão emanando energias ruins, assim. Aham. E isso tá energeticamente afetando o Corinthians. A gente consegue saber de quem? De onde vem? Porque eu sou corintiana. Putz, amiga. Sinto muito. A gente consegue saber de onde? A gente tá aqui. É de alguém próximo, é de alguém que tem afinidade ali. Tá no dia a dia, às vezes? Tá no dia a dia, tá convivendo. Hierofante mostra que é uma pessoa que... Hierofante em sua cidade, ele é hipócrita, né? Então ele usa máscaras. Então provavelmente é uma pessoa que finge ser uma coisa que não é. Fica ali por perto. Só jogando energia ruim. Às vezes pode ter sido o Cássio, tipo... Você vai perguntar se foi o Cássio? Vou perguntar se foi o Cássio. Não é o Cássio. Ah, ele é querido. Cássio é um coração bom. Ele é querido, muito gentil. Cássio, pelo amor de Deus, cara. O Augusto Melo tá envolvido com laranja? Ele já esteve, eu acho. Que deu iremita, justiça e enforcado. Hoje não, mas no passado próximo tava e bem na muquia. Mas faz sentido, porque, né? Encerraram o contrato, que ele tava com laranja e meteram, tipo, sei lá. Ou você para com isso, ou você vai sofrer um impeachment. Deu ruim, a lâmina do enforcado. Situações do passado que geram consequências no hoje. Aham. Assim, parece que ele... Já foi? Existiu porque deu ruim. Mas ele já esteve envolvido. Vamos voltar pro Gabigol? Ele vai pro Palmeiras mesmo? Qual a situação dele com o Flamengo, não esqueci? Vou perguntar as duas coisas, tá? Aqui. Vou perguntar primeiro como tá a situação dele com o Flamengo. Ele tá sendo visto ali dentro. Tem gente que acha que ele tá trazendo problema. Desgaste. E tem gente que acha que ele também não tá levando muito a sério. Que ele tá sendo meio responsável, talvez muito festeiro. Porque a lâmina do diabo tem essa tendência, né? E a lâmina da força fala de um desgaste. Então é como se eles estivessem... Ele não tá segurando a bronca. Não tá segurando a responsabilidade. Justamente porque ele tá se distraindo com coisas supérfluas. A lâmina do diabo tem essa tendência. E jogador de futebol, né? Sim. A gente sabe bem com o que ele se distrai. Aham. Qual que era a outra coisa? Se ele vai pro Palmeiras. Se ele vai pro Palmeiras. Grandes possibilidades dele ir pro Palmeiras. A lâmina da justiça, aqui ela é neutra. O mundo e o mago são lâminas super positivas de movimento. Então tem essa fluidez. E é uma nova fase também, traz mudanças. Então existe possibilidade dele ir pro Palmeiras. E só uma questão também, eu queria saber, tipo, real. A situação dele em específico... Assim, a gente sabe como ele tá sendo visto dentro do clube. Mas qual é a relação dele com o Flamengo? Qual é o sentimento dele? Porque, tipo, ele já conquistou tudo. Será que é algo meio... Ai, eu tô cansada do que eu tô vivendo? Qual é o sentimento do Gabigol? Do Gabigol. Ele não gosta tanto assim, não. Deu o hierofante, a justiça e a roda. Achei que gostaria mais. O hierofante, como eu falei, é aquele lance do hipócrita, né? Então, assim, na frente ele é uma coisa. Por trás ele é outra. Então, ele dá umas apunhaladas. A lâmina da justiça mostra ele bem racional. Então, não tem aquela coisa. A dor, aquele sentimento. E a roda traz altos e baixos. Houveram momentos de êxtase e outros bem assim. Então, ele balança bastante. Gente, eu tô chocada. E você, amiga, você acompanhou em algum momento essa situação do Flamengo com o Gabigol? Gente, eu sou uma pessoa bem ruim de futebol. E você leu toda a situação que ele tá passando durante esses últimos meses. Eu tô chocada. Me chamem, gente. É sério. Amiga, já deixa seu arroba aí. Tem um perfil de tarô que chama ruvi.tarô. Tem underline no final. É isso, gente. Ele tá em contato. Chame ela. Pode entrar em contato. Agora, a gente pode ter uma pergunta meio avassaladora. Fofocamisa acaba esse ano? Fofocamisa acaba esse ano? Putz, amiga. Muito provável. Parece que vocês não seguram muito a bronca. Nossa, amiga. Rolam os obstáculos. Acho que não é dessa vez, né? Pra segurar. Tá bom. Bom, então esse é o último programa. Não quero nem fazer mais outro. Tô desanimada. Bom, é isso, gente. Vocês já viram aí. Ela já deu a previsão. Se o Fofocamisa vai acabar mesmo, vai acabar. Porque esse é o último episódio. E as outras previsões, vocês vão aguardar. Porque se essa se realizou, qual a probabilidade das outras se realizarem? Ela leu até situações. É isso. Obrigada. Amiga, você forçou essa, né? Forsei. Porque confirmou, inclusive. Confirmou que não ia acabar. Então a minha queria colocar nem as cartas na mesa. Ah, não vai acabar!